Eu tô muito feliz hoje, porque eu vou bater um papo com uma pessoa super especial, com a nossa diva, e ó, posso dizer que é minha amiga já, porque há anos a gente se conhece, né, Joelma? Tudo bem? Tudo bom, meu amor. Muito feliz em falar com você novamente. Eu também. Muito tempo que você não vinha a Goiânia, né? Tempo, faz tempo, faz um ano, né? Precamente um ano que você não pisa aqui. Eita, Joelma, largou a gente esquecendo de Goiânia. Da lágrima que a gente fala, Nayara. Nayara, beijo! Beijo, Nayara! Joelma, mas você tem um carinho ainda muito especial por Goiânia, né? Esse Goiânia foi uma transformação, assim, na minha vida. Marcou? Marcou, marcou. Vamos, Goiânia! Agora é, Joelma. Chega pra cá, meu bem, eu vou te ensinar a nossa dança. E a gente vai conversar com a Joelma. E já tá aqui, ó. Tá vendo que ela tá maquiada, já pronta. Essa maquiagem, ela é bem específica de Coração Vencedor. Já vamos começar a falar do mais recente sucesso. A gente pode falar de vários outros sucessos, mas vamos começar com esse recente. Tem uma semana, praticamente, que lançou. Praticamente. Mais de um milhão de visualizações. O que você explica? O que você me fala desse Coração Vencedor, Joelma? Gente, essa música, ela é muito especial, né? Primeiro porque eu demorei mais de oito anos pra encontrar essa música, esse ritmo que eu queria tanto e eu não conseguia encontrar. E quando eu encontrei, foi na pandemia. E logo em seguida, eu peguei o Covid, mas eu continuei produzindo, né? Tanto é que durou o quê? Durou um ano. Um ano? Desde quando eu peguei a música, a produção. E foi difícil, porque eu peguei o Covid, eu fiquei muito fraca, eu não tinha voz nem pra falar, imagina pra cantar. E eu não conseguia achar o tom certo da música. Eu pedi pro meu produtor colocar dois tons, que quando eu voltasse do Covid, eu ia tentar colocar a música. Eu tentava, não conseguia, eu tentava. Não tinha voz, não tinha força, não tinha força pra cantar. Mas aí foi até que eu consegui colocar, foi muita luta, viu? Foi muita luta pra eu conseguir gravar esse clipe. Aí tive uma recaída no final de janeiro, né? Lá vai eu pra cama de novo, cancelo ou não cancelo. Sequela da Covid? Não, tive de novo. Ai, ai, ai. E eu ainda tava cuidando das sequelas ainda, eu tive muitas sequelas, né? Mas aí, cancelo ou não cancelo? Fiquei naquela dúvida de, quer saber? Nem que seja a última coisa que eu faço na minha vida, eu vou gravar esse clipe. Coração ferido, tão machucado por esse amor Esse amor bandido, que a fé e fogo já lhe marcou Minha alma me dispara a esperar Coração gritando pra se libertar Como pode um passarinho ser feliz? O que é esse cabelo ruivo? O que é aquela guerreira? E aí, de repente, o coração, aquela ruiva linda. Como é que foi aquilo pra você? Aquilo lhe tinha mais da Joelma? Tinha muito da Joelma e eu acho que tem muito de todo mundo, né? Quem nunca não teve um pensamento cativo, um pensamento que tira a tua paz, a tua alegria, a tua energia, né? Um lugar que você tá ali, tá te fazendo mal e você precisa se libertar daqui, mas não tem coragem de sair, não tem força, tu tem medo do novo, entendeu? Se tu vai conseguir outra coisa ou não, um relacionamento tóxico. Tem muita coisa, você é aprisionada em muitos sentimentos, pensamentos, né? E ali, quando você se liberta, depois que você pega a liberdade, você pode ser quem você quiser. Quando eu falo que eu sou assim com o Joelma, que a gente é praticamente de casa, a gente deu uma pausa na entrevista, vocês estão vendo que Joelma já voltou transformada, porque foi ali, fez o show e voltou, né, Joelma? É assim. É porque tanto que a gente é de casa, tanto que a gente se entende. Joelma, com 28 anos de carreira, ainda te dá aquela emoção quando sobe no palco, ainda te dá aquele nervosismo, aquela sensação? Certeza absoluta, certeza. As pessoas, gente, Joelma, vai vir, vai arrasar, não sei o que, digo, gente, será que eu vou arrasar? Joelma, que pequenininha e um serracão no palco, né? Joelma, por falar em palco, em arrasar, essa pandemia tá acabando com a nossa alegria, tá acabando com a nossa alegria, porque a gente quer palco, a gente quer multidão, a gente quer jogo, tá com saudade? O que a Joelma tá querendo pra depois da pandemia? Primeiro, eu quero dar um pulo no meu estado, no meu parar, sabe? Matar a saudade de tudo, de todos, né? E, claro, voltar pro meu palco, porque chegar aqui, gente, você não tem noção o que é cantar ao vivo com uma banda depois de tanto tempo. o que é cantar ao vivo com uma banda depois de tanto tempo. Joelma, você acha que essa pandemia, acho que ela acabou ali, né, com muita coisa, infelizmente, muitas pessoas perderam, pessoas queridas, você acha que ela vai transformar as pessoas? Você acha que a gente vai sair mais forte disso? Absoluta, ninguém vai ser o mesmo mais depois da pandemia, Eu cresci muito, eu cresci muito espiritualmente, como pessoa, a gente para de dar importância pra coisas insignificantes, sabe? Você para, você... Tanta coisa que a gente fazia que não tinha... Pra quê? Às vezes até se irritava, perdi a paciência, uma coisa que eu hoje não, não mais. Eu acho que ninguém vai ser eu mesmo depois dessa pandemia. A Joelma, lá daquele... Lá do início da carreira pra hoje, é uma Joelma mais forte? É uma Joelma mais confiante? Joelma. Absoluta, absoluta. Mas, sem perder a alegria, né? Sem perder os sonhos. Sorrisão que ela tem. Exatamente, que eu perdi no caminho, mas que eu recuperei graças a Deus, né? Então, esse que é importante. O importante é ser feliz. Isso que a gente vai levar, gente. Nada. O importante é ser feliz, fazer a coisa certa, eu brigo pelo certo. Eu luto pelo certo. Joelma, a gente está com música nova, né? Coração vencedor. Joelma, está pensando aí, como é que é? Vai ter mais algum outro lançamento? Joelma, vai estar pensando em gravar alguma coisa com alguma participação? Porque sempre tem nomes de peso nos seus trabalhos. Como é que estão os novos projetos da Joelma? Bem, já estou com dois projetos aí, né? Um projeto... Hoje você tem que lançar projetos que tem que ter imagem, não tem jeito. Então, fica difícil você lançar um projeto grande, para ter tantas imagens, tantos clipes, né? Mas a gente está com um projeto bom aí, que vai dar para a gente fazer isso. E, claro, mais um clipe aí inédito, que está chegando, já está tudo programado. Ah, é? Já foi para o estúdio, né? Para gravar música e tudo mais, já está na mão do produtor. Assim, não igual a esse, muito diferente, mas na pegada da Joelma. Mas essa música que vem aí, você pode dar um trechinho para a gente? Nem um antrãozinho? Nem um antrãozinho, mas gente... Mas é porque a gente é curioso, a gente é ansioso, a gente já quer saber. Você me conhece, eu sabe que eu sou ansiosa, eu gosto de saber do trem ali, ó. Antes de acontecer, eu já quero estar sabendo. Então, a gente pode esperar aí, que logo, logo vem outro. Você já está, já está cantando. Ó, você cantou ali agora, eu sei que você está assim, cansada, assim, sem fôlego. Mas sai um trechinho de Coração Vencedor. Como? Por que não? Coração, saiu da solidão, quebrando as correntes, fugiu de uma prisão. Se libertou, tá livre para o amor, meu coração valente, é forte vencedor. Ai, que tudo, Joelma, ó, eu tenho que encerrar, eu tenho que te liberar, mas eu não posso encerrar essa matéria. É, porque eu tenho um recado da minha produção, que é o seguinte, Cristal, você tem que fazer a Joelma cantar um sucesso, né, antigo ali do Calypso, e vocês vão ter que bater cabelo. Bora, vamos lá. Sete, oito. E aí, Cristal, tá feliz? Beijo para todo mundo de Goiânia, eu tenho muita saudade, meus amigos de Goiânia também, tem muita amizade linda aqui, maravilhosa. Precisa voltar mais vezes. Exatamente, exatamente.